Oh, mirando Ipiranga as margens placidais De um convo-herói com bravo redombante E o sol da liberdade em raios fulgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguiríamos conquistar com braço forte Em Deus seu, oh, liberdade Deja o fim e o nosso peito na própria morte Oh, pátria amada e do ladrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivo De amor e de estirança a terra desce Em seu formoso céu, risonho ilímpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza Respeito no céu, risonho ilímpido Terra adorada, entre os mil e oeste do Brasil Oh, pátria amada Dos filhos deste sol, é irmã e gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil